Crashs, Crashs, Wins. Caixem Wins. Cara, esse aí. Não é esse. É o penúltimo. É esse, cara. Esse é o que dá ganho 20 e 20. É. Caixem Wins, penúltimo. Penúltimo. Esse é o penúltimo, cara. Você é burro? Penúltimo da primeira fileira. Burro. Esse é o penúltimo, cara. Penúltimo da segunda fileira, cara. Penúltimo. Esse é o penúltimo. Meu Deus, imagina se o Carcel Live não deu certo. Meu Deus. Imagina esse cara fazendo uma prova de Emei. A barriga dele já tava fazendo grrrr, grrrr. Fome, fome, grrrr, grrrr. Você ia passar fome. Nossa, mulher, deu cê, parça. Nossa, parça. Nossa, nossa. Deu sorte que a sua mãe conheceu um diretor que traia a mulher, né? Chupou ele a vida inteira e agora tá lá, né? A sua mãe deu sorte que tinha um cara que tinha fetiche de bolo. Ela coloca dois bolos, assim, imprensa na pica dele. Tô indo. Aí é 20 e 20, é os dois, pai. Mas... Mano, eu garanto de pegar o de baixo, mano. Mano, quando eu tô na banca aqui, vem pra esse jogo aí, eu já fico triste, velho. Dá pra pegar o 20 e 20, cara. É 20 e 20, filho. Isso é bônus de quanto que o Yuri comprou? De 100, de 100. 20 reais essa chupeta. É 50x isso aí. Gente. Brincadeiras à parte, tô sem janta aqui em casa. Parou, é 20 e 20, mano. Confia, confia. Só no multiplicador com 8 rodadas. Mais se caralho. Pode, pode. É 20 e 20, cara. Pega 20 aí, o problema tá lá em cima, hein. Mais se caralho. 20x, viado. Sim, mas com 8 rodadas? É. Você precisa de 20 rodadas, pai. Não, você não precisa de pegar no mínimo 16 aí, velho. Não, o mínimo 16 já dá, viado. Não, 16 é muito, porra. 14 já dá, viado. 10, 12. E se não é pegar 12, tá boa? Começa a clicar primeiro pra nós sentir como é que tá o negócio. Aí, ó. Vai ver se vai roubar. Eu acho que não vai dar nem as 12, viado. O jogo roubou, não é? Por que você fez aqui? Oh. Olha o ângulo da câmera aqui, ó. E tá pegando o foco da câmera, caralho. Cê é louco? Vem ver se o foco tá pegando, caralho. É louco? Tá maluco? O foco tá certinho, velho. 20 reais a chupeta. Oh, vamos ganhar, viado. Meu sonho, meu sonho. Vamos ganhar. Mano, vamos começar por cima, viado. É de cima. A sorte que eu dei ontem é que eu achei um pombo morto ali na rua e flitei. Ah, não. Olha a merda aí, ó. Mano, quem é o azarento que tá... Meu Deus. Tá afundando isso aqui, mano. Pega 20 e 20 nessa porra, agora, foda-se. Não tem como pegar, gordo. Não tem como pegar, mano. Eu acho que tem, mano. Hoje eu vi o cara pegando três vezes, viado. Pega, mano. Pega as diretas. O banco é fake e pega mesmo, né? Mas o tanto que ele quer perder o girando, vai depagar. Vai pagar nem perto. Pega, é bizarro. Ah, não. Pega, cara. Não pega, já perdemos 300, cara. Isso é PG, galera. Isso é PG, galera. É aboninho de 60 aí, viado. Que loucura, velho. Diz o Yuri que é PG, paga. Paga o caralho. PG é uma bosta. Boa, boa. Aqui é 20. Aqui é 20. Pega 14 aí, começa lá pra baixo. Não, pra baixo. Não, não pega 20 que zica. Ah! Isso, começa a rodar lá embaixo. É isso. Confia em mim, porra. Você tá surdo. Confia em mim, caralho. Tá bom, agora sai fora. Aí vai pegar 20, né? Mas o problema tá lá embaixo. Ah, mano, esse 20 vai... Meu Deus. Ah, eu gostei muito de pegar o 20. Mais, caralho. Boa. Aham, tentei com o verde. Pegamos isso no primeiro, viado. Mano, passou dos dois de x vai dar bom. 20 e 20. É 20 e 20. Pô. Tem que ter medo de jogo, não. Mano, 20 e 10 não tem jogo. Agora a gente vai soltar, ele trollou muito. Tem jogo pra caralho. 20 e 10 tem jogo, né? Pra caralho. Tem jogo, mano. Muito jogo. Se pagar bem, vai recuperar. Se pagar bem, você vai recuperar. Mais um, Murilé, né? 20 e 20. Mais um, mais um, mais um. 20 e 20, gente. Mais. É 20 e 20, viu? B CTG. Que passado aí, GV. Gê? Ah galera, vai fazer Maxime nessa live hoje. Gê? Lieu, 20 e 20 aí. Mais, caralho. Nossa. Mano, para agora. Pelo amor de Deus. Já dá, já dá, pra. Pelo amor de Deus. Mais. Boa. Para, para aí. Agora é 20. Agora para no 20 também. Para, 20 e 16 é bom já. Bora. 20 e 20. Vai, cara. Não pode pensar. Ai. Meu, não, para, para um dezoito. Só mais um clique. Tá de boa, cara. Não perde, não, viado. Não perde, não. Tem mulher que não depende de uma. E ele falou aqui só com banca fake. Você tá vendo aí, né, Murilo? Ele tá demitindo. Agora minha cabeça é seis vezes vinte. Vinte por vinte. Não, uma de playzinha. Todos os bagulho é vinte. É, já, ele multiplica direto. Que aparece quando ele já tá multiplicado. Não, mas tem que vir um rapaz deitado ali que ele enche tudo ali em cima de Wild. Não, mas são muitas rodadas, vai pagar essa porra, não é possível. Como assim, Murilo? Viu um rapaz deitado? Ah, é esse caixinho aí, ele vem deitadinho ali. Não, né. Lá em cima, lá nas primeiras lá também. A wide também, ó. Se o wide vai continuando vai ficando bom, hein. Caralho, viado. Olha ela. É só nas imagens que tá dourado em volta. Vai um chapéuzinho na segunda. Tá bom, pô. Quis de rodada ainda, cara. Minha cauta, pai. Trezentos de rodada. Cê viu que passou um rapaz deitado bem rapidinho, ó. Repara, tá vendo? Que ele passa ali em cima na primeira linha, tá vendo? Aí, ele aí. Quem é ele aí? Isso é um sapo. Um sapo boy. Tem como vir mais rodada, hein. Nossa, que jogo lixo, cara. Olha como que roda, cara. O jogo jogar. Papo. Meu Deus, Yano. PG, né, pai? Já recuperamos. Fica de boa. Nossa. Cadê esse rapazinho deitado do Murilo? É. É. Ele que é a forra, né? Se vier aí toda hora, ainda é este. Tá pro reto. Opa. Ele tá passando ali, ó. Sapão, sapão. Rabbit. Tem que virar wide, pô. Tem que virar wide, senão não vale a pena. Não, mano. A wield só vira quando tá dourado em volta da imagem. E paga, né? Última rodada, Viab, é agora. Não. Ou pode ter também vários symbols aí. Vira wide também. Olha o sapão ali, o sapão sapado. Se pagar aí, vira um monte de wield. Ah. Tá bom, velho. Ela devolveu, mano. Ela devolveu. Bizarro, Murilo. Um bônus de cem real, vinte rodada com vinte e x, pagar a porra, Viab. Vamo pegar mais um. Por isso que eu dou. Não. Vamo pegar mais um. Mano, não vai pegar vinte e vinte e nem furinho, não. Mano, um de quatro. Não, pegar vai pegar. O problema é virar o rapazinho deitado. Viado, bônus de sessenta, Yuri. É, vai de sessentinha, pô. Será, Viab? É, diminui a bet. Vai de sessenta, Viab? Vai, mano. Meu Deus, tem que vir o rapazinho deitado. Perfeito. Será que vai me beber ali, velho? Meu Deus. Bebe. Começa por cima. Tô louco. Eeeeeeee! Clipei. Clipei demais. Eeeeeeeeee. Eeeee. Se liga, malucão. Favou no seu... Começa por cima que eu favo mais rápido. É, pipa, mandeira. Favou no seu... Favou. Favou. Vai, começa a girar em cima agora velho. Porque senão você só perde tempo ai. Carado. Ah, então tá bom Aí já vai pegar 20, você entendeu? Vai pegar assim Não sei como é que tu não fica com o olho torto Não bate o vento aí Essa porra dói o olho fica fazendo, cara Link é na tela Eu não sabia que eu ficava com os olhos tão torts Até ver na live, cara E se um dia você fizer isso, seus olhos saem, Murilo? Oh, meu Deus do céu Minha voz dizia que o olho torto Em frente ao ventilador fica torto Senão você é o nome estranho Vitinho O nome do cara é Vitinho, mano Ah, é porque tá botando o nome no score Obrigado, seu olho fica muito torto, Murilo, dá agonia, cara Meu Deus, não tá voltando mais, mano Eu gosto que o Gago, ele foca muito na live, gente Olha lá, cara É o quê? O cara na frente ao salto Nada não, nada não Meu Deus Quando ele tá no iFood, ele... Você é engraçado, né? Você é engraçado, né, Vitinho? Você é engraçadinho demais, né, rapaz? Gostei do céu É diferente, Murilo? Tá mesmo Não, Gabi É o 20 e 20, pai 20 e 23 Mano, vai até o 20 e é o outro, cara Vai, um de cada, um de cada, isso, vai, um de cada Tuf, tuf, tuf Nice O que tá ganhando, troca, vai, um de cada Agora eu vou trocar essa teja Nossa senhora Mas se caralho, aqui é 20 e 20, porra Aqui é GG Mas se perder no último é muito roubo, tá ligado? É muito roubo, se perder é muito roubo Não, GG Não, não Viado, gastamos 120 pra pegar, viado Mas de quanto foi o bônus, esse? Aí, foda, vai pagar nada Já pagou 30, rapaz Mas gastou 120, viado É menos da metade da bet, cara É menos da metade da bet, é 1,20 Mudou 80 centavos só, velho Pagar uns 300, viado Viar o rapazinho, dá pra forrar Ah, é 40? Já pagou, bom, não sei o que Esquentão, viado Bora Pagar 120, aí Queria ver esse rapazinho deitado aí Que o Murilo tanto fala Se liga da sua, cara Pode deixar que eu já botei Eu já botei ele pro lado aqui, já Neto, né, já é Quer ver meu rapazinho? Ei, putão E o Garfo, chamou-se de um putão? Cala a boca, babau Ixi Cala a boca, babau NPC Ah, NPC Você não vai chamar o parceiro de NPC, não Ele não é NPC, né É, eu vou chamar a Luqueta porque você vai tirar da grota É, eu vou chamar o Luqueta Caralho, 140 Gabi Esse 300, então já deu Que 14 eu vou ganhar Agora ganhado, só foi igual Tem demais Foi boa Mano, o pior é que a gente já atora o prejuízo Lógico que não, caralho É, começou com 12,500 Caralho Ah, não é não nesse jogo Quando o Murilo faz essa careta dele que o treino tá imitando cena, você não percebeu ainda que ele tá te suando Eu sei, retardado, jeitinho dele com uma pombinha no meio do peito Faz a sua, faz a sua aí agora Opa, ô Yudi aí, ó Meu Deus, a gente vai pagar A gente vai pagar muito Só vim o rapazinho agora, pra fechar a noite bem perfeita Caralho Caralho Curtiram a cal? Quer outra? Quem que deu essa cal? Eu Tio Sam Fui eu nessa porra Tio Sam Tio Sam tava aqui, né? Vai no Habit, é? Tio Sam tá caladinho e tá em live, ó Tio Sam é engraçado, já, ele fazendo live da... O Habit, que é bom, o Habit, dói, confia, dói, tá ligado Não vem com papo de androide Olha o... Vai no Habit, Davi Ô, Tio Sam Me zar, irmão Por que você faz live, você não fala nada, viado? Porque eu não falo, eu tô com... Não, o cara pode falar que você não fala nada Eu? Falei, foi o Astro que falou, rapaz É, o Astro que falou, ó Ele tá na minha live, Davi Ó Aí, Astro Falando boas pra caras Caralho A mim Caralho, pagou quase milão, 50, 60, fi Tomar no cu, o quê? Aqui, eu nunca falei de atrapalhar na tua live Ah, tu só quer, mandou se tomar no cu, sem motivo nenhum, já Viu, viu, Bruno? Mandou o C, tomaram no cu, Davi Mandou o C, eu sei que não fala nada Não, ele falou com o C Fecha no milinho, vai, vem o rapazinho Milinho, milinho Vamos, porra 800, então, cara Com o bondo de 60, tropa Vem com nós, porra Tá no cu, p*** Melhor que tá tendo, p*** Todo mundo quer vir com nós Porque nós é o certo, xará Pagamento antecipado, porra Tomar no cu 860 Tá bom, vai Tá bom, gordo Tá bom, ótimo, gordo Tá bom, tá bom pra caralho Tá maravilhoso Dá um girinho aí Que depois não é vorta Ó, outro bônus Bônus Tchau.